Olá estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco a nossa intérprete Cláudia e hoje nós vamos falar sobre leis de Mendel. Retomar a história de Gregor Mendel e suas contribuições para o estudo da genética. Vamos começar observando essa imagem. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? São monges, né? E do que nos remete essa imagem? Por que a professora colocou essa imagem aqui? Para que vocês se lembrem dos estudos de Mendel. Então vamos falar sobre Mendel. O nome de batismo é Johan Mendel. Ele nasceu em 20 de julho de 1822. Até então, né? Que fazia parte ali na Morávia, que fazia parte do império austro-húngaro. Mais tarde foi incorporado à República Tcheca. Foi no monastério que Johan foi batizado como Gregor. Então o nome de batismo mesmo é Johan. E aí no monastério ele foi batizado como Gregor. Mendel queria estudar os mecanismos que passavam as características de um organismo para a prole, para os organismos que vinham em sequência. Então esse era o principal objetivo de Mendel. E aí Mendel então começou a realizar os seus estudos e foi chamado, né? Conhecido aí, claro que muito tempo depois, como o pai da genética. Porque foi ele que iniciou todos os estudos. Mendel passou sete anos cultivando quase 30 mil plantas. Que planta? As ervilhas. Então ele ficou ali sete anos cultivando cultivando ali no monastério essas plantas, essas ervilhas. E foi ali analisando as características dessas ervilhas. As partes reprodutivas ele dissecava minuciosamente para obter os cruzamentos controlados. Então para realizar os experimentos, o que que Mendel fez? Mendel analisou características que apresentavam duas formas distintas. Então ele analisou as sementes. Então ele analisou sementes verdes e sementes amarelas. Depois ele analisou as flores. Então ele observou que as ervilhas tinham flores brancas e flores púrpuras, né? Essa cor aqui é um pouquinho, uma cor mais roxinha, né? O nome correto é púrpura. Então o que que ele fez? Ele começou a analisar as características, podendo comparar aí com duas características distintas. Então as sementes verdes, as sementes amarelas, as flores brancas e as flores púrpuras. E ele foi realizando os seus estudos. Por que das ervilhas? Tantas e tantas plantas que a gente tem, que a gente conhece, qual foi o motivo que chamou a atenção de Mendel para que fossem as ervilhas o objeto de estudo dele? Então ele resolveu trabalhar com as ervilhas, porque as ervilhas ele conseguia realizar uma autofecundação nessas ervilhas. A professora vai explicar para vocês que essa autofecundação ela era possível devido ao formato da planta, da flor especificamente. Elas também têm um ciclo de vida curto e são cultivadas facilmente. Então assim ele conseguia produzir um grande número de descendentes. Então por que as ervilhas? Porque as ervilhas são plantas fáceis de cultivar. Então o ciclo de vida dela era curto, elas conseguiam ter muitos descendentes e assim ele conseguia fazer então todo o estudo dele. Então é por isso que foi escolhido as ervilhas, por essas características. Então aqui como a professora falou para vocês, a flor da ervilha ela possui suas partes reprodutoras no interior das pétalas, que estão fechadinhas ali essas pétalas e se reproduzem por uma autopolinização. Então o que significa essa autopolinização? Então significa que a flor das ervilhas elas possuem tanto o aparelho masculino quanto o aparelho feminino na mesma planta. E aí o que acontece? Então ela consegue se autofecundar por ela ter ali os dois aparelhos, tanto o feminino quanto o masculino. Então conseguimos, né? Ela consegue fazer essa autopolinização, ok? Então dessa forma, Mendel obtinha o quê? Uma coisa que ele chamava de linhagens puras. E aí por quê? Essas características elas eram invariáveis de uma geração para a outra. Como a mesma planta possui ali tanto o aparelho masculino quanto o feminino e faz essa autopolinização, Então o que vem dela, os descendentes dela vão ser exatamente iguais a elas, com as mesmas características. E é por isso que Mendel chama, então usa esse termo de linhagens puras. Então vamos para a nossa primeira atividade. As ervilhas elas geram um grande número de descendentes, a partir de cada cruzamento. Sobre essa afirmação e seus conhecimentos, explique por que Mendel realizou seus estudos com as ervilhas. Então vamos lá, parem um pouquinho, pensem quais os motivos que levaram Mendel a escolher as ervilhas para realizar os seus estudos. Um tempinho para vocês responderem, vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto